Na manhã de ontem, um café da manhã foi promovido na Câmara dos Vereadores para a apresentação detalhada do projeto de construção do novo prédio do Legislativo Municipal. Vereadores, imprensa e pessoas interessadas foram convidadas pelo presidente da Casa, José Luiz Correia, para conhecer a proposta e debaterem sobre a obra. A ideia da construção da sede própria do Legislativo surgiu em 2009, com o presidente Ailton Rocha de Silos. Na época, foram investidos R$ 150 mil na elaboração do projeto arquitetônico do prédio. Porém, a licitação e início da obra ficou a cargo do presidente sucessor Antônio César Pissirillo, que decidiu engavetar o projeto e adiar a construção durante a sua gestão. Em 2009, houve já o início de tudo isso e foi gasto dinheiro público com esse projeto. O projeto está já esperando a empresa para começar a construção, não falta mais nada. E é essa responsabilidade que cai em nossas mãos. Eu, como presidente, como é de regulamento, compete a mim decidir, continua ou não. Eu não tenho nenhuma dúvida, isso foi inclusive um compromisso assumido quando lancei meu nome para a presidência da Casa. E coloquei como prioridade a continuidade do projeto. Faço isso, hoje faço aqui esta reunião de dar uma explicação, principalmente aos novos vereadores, que não participaram das discussões anteriores, onde não tinha nenhuma dúvida. Todos os vereadores da gestão anterior foram, de forma unânime, favorável a este projeto lá no Mediterrâneo. O lote doado à Câmara para edificação da sede própria fica localizado no Jardim Mediterrâneo, onde futuramente será instalada a cidade administrativa. O terreno tem aproximadamente 4.500 metros quadrados. Serão 2.150 metros de área construída em dois níveis, interligados com escada e elevador. O valor estimado da obra de construção da nova Câmara é de aproximadamente 4 milhões e meio. De acordo com o presidente, o recurso para construção sairá do próprio do Odécimo do Legislativo. Nós temos uma devolução anual de um milhão, um milhão, que fica entre um milhão e um milhão e meio. Esta verba, anualmente, será empregada na construção da Câmara. É lógico que será feito parcelado. Por falta de verba, não vai parar. Nós temos aí uma verba garantida, sal, de mais de 100 mil reais, onde nós vamos ter uma obra em funcionamento constante até a fase final. Durante a apresentação do projeto, a proposta do presidente ganhou o apoio dos vereadores Jerônimo Aparecido Silva e Ailson Aparecido Nascimento, o Beto da Guardinha. Não quero deixar bem claro aqui, se o presidente, o senhor permite, em nome do senhor, o presidente José Luiz não está construindo a nova Câmara. Ele está dando sequência ao processo, ao projeto, que se iniciou há quatro anos atrás lá. O terreno é um lugar privilegiado, onde o progresso do Paraíso, não tem dúvida, está indo todo para lá, com essa construção dos 10, com a sede de radice. Fica muito difícil, eu acho que nós não podemos fugir da realidade. Apesar da disposição do presidente em dar início à construção da nova sede, cinco vereadores protocolaram na casa um ofício manifestando contrariedade em relação ao local da construção. Duas áreas foram sugeridas. O primeiro é o terreno localizado na rua Mariana Amaral, paralelo à Lagoinha. A área já havia sido doada à Câmara para a construção da sede própria, mas foi devolvida para a Prefeitura na gestão passada. Outro local levantado como possibilidade para abrigar o novo prédio da Câmara foi a Praça Inês Ferreira Marculine, localizada aos fundos da Prefeitura, entre as ruas Delfim Moreira e a doutor Placidino Brigagão. Excelente ideia a construção da Câmara. Temos que fazer parte desse projeto, nós estamos atrasados há 10 anos. A região aqui, todas as câmaras têm sua sede própria, também precisamos a nossa, até para dar conforto para as pessoas que vêm aqui. Os gabinetes aqui são muito pequenos, porém eu sou contra de fazer uma Câmara na distância que estão propondo. Lá, sei que no futuro aquilo lá vai ficar muito bom, tem vários empreendimentos indo para lá, mas não é o caso da Prefeitura. E nós vamos distanciar da parte da Prefeitura. As pessoas vão ter difícil acesso para ir na Câmara lá naquela distância. E eu sou contra, são quase 5 milhões para fazer uma Câmara. Nós temos terreno aqui do lado, que já tem iniciado ali um prédio, que no passado ia ser, podemos concluir ali. Faz uma Câmara ali com 1 milhão, 1 milhão e 200, mais ou menos nesse valor. E lá vai gastar 5 milhões, é 4 anos para fazer. Eu acho que nós temos outra prioridade. E o meu posicionamento é estar perto do povo. O vereador Sérgio Aparecido Gomes questionou a continuidade da obra com o próximo gestor da Câmara. Vai ficar muito longe para resolver os problemas do povo. Porque os problemas do povo têm que ser resolvidos aqui na Prefeitura. Então, nada mais justo e nada mais certo do que ser construída uma Câmara, que eu acredito, no meu ponto de vista, você faz pela metade do preço aqui, bem de frente aqui, igual foi proposto nesta praça, que vai diminuir bem a criminalidade, o uso de entorpecentes, que você sabe que realmente é um problema sério aqui para toda a vizinhança, para todos nós aqui. Sérgio também apoia a construção de uma sede mais próxima à Prefeitura, que possa ser realizada com menos recursos em um menor espaço de tempo. Vai ficar muito longe para resolver os problemas do povo. Porque os problemas do povo têm que ser resolvidos aqui na Prefeitura. Então, nada mais justo e nada mais certo do que ser construída uma Câmara, que eu acredito, no meu ponto de vista, você faz pela metade do preço aqui, bem de frente aqui, igual foi proposto nesta praça. O vereador José Luiz das Graças também se manifestou contrário à proposta de construção da nova Câmara. Ele sugeriu que o presidente faça uma consulta pública antes de dar início à obra. É necessário fazer a Câmara. Não sei responder se o povo aprovaria a ser feito lá no Mediterrê. Então, acredito que a gente precisa absorver essa opinião popular primeiro. Quanto às alegações dos contrários de que o novo prédio poderia ser construído em um dos terrenos próximos à Prefeitura, o presidente disse que mais de 150 mil já foram gastos no projeto para edificação no jardim Mediterrâneo, e que a adequação para uma nova área geraria mais custos. Apesar da construção da nova sede ainda causar descontentamento para alguns vereadores, o presidente da casa se mostrou disposto a levar o projeto adiante. Como isso compete a mim decidir, eu já tenho uma decisão formada, tomada, de dar continuidade ao projeto. E não tenho dúvida de que terei o apoio da grande maioria ou até de todos os vereadores dessa casa. E não tenho dúvida de que terei o apoio da grande maioria.